Como um raio de luar Me deixou sem escolher Sem saber o que fazer Você se entregou toda pra mim E agora diz que errou em agir assim Que não me ama Vem dizer que é o nosso fim Já tem outro em meu lugar Sem tocar me fez voar Vir a lua e voltar Você sem tirar os pés do chão Lagos doce, puro mel Beijos que me levam ao céu Você me deixou em suas mãos E agora diz que errou em agir assim Que não me ama Vem dizer que é o nosso fim Já tem outro em meu lugar E agora diz que errou em agir assim Que não me ama Vem dizer que é o nosso fim Já tem outro em meu lugar Já tem outro em meu lugar Vem dizer que é o nosso fim Já tem outro em meu lugar Vem dizer que é o nosso fim Legenda Adriana Zanotto